Gente, o mundo da música está, assim... Tem mais! Num amar... o quê? Tem mais! Tô pensando que acabou? Tem o quê, Denis? Mas solta outra música que tem outro término. Hoje tá o especial aqui, Casas de Família. Tem mais um mesmo, eu tinha esquecido. Casas de término. Ai, não, gente. Não, mais um, mais um. Agora, Paula Fernandes, ó. Olha. Ele aponta pra mim. Até vocês pensá-lo, né? Mas, ó, até Paula Fernandes. Quatro anos de relacionamento. Terminou aí com o empresário. E eu entendi, assim, no texto que eu li, que ela aí publicou nas redes sociais, que ela ainda acredita no amor, gente. Ela terminou, mas ainda tá confiante que ainda muitas coisas virão pra ela. Muitas coisas boas, principalmente no amor. Ela sempre compôs músicas românticas, cantou. Sempre preferiu tudo isso. Ela tá assim, né? Melancólica. Quer voltar. Já vi. Você vê o seu pássaro de fogo e saia por aí, minha filha. Ganhando mundo, ganhando poesia, arrastando motivo. Por que eu falei isso? Não sei, mas te amo, Paula Fernandes. Ele tá inspirado. E, gente, é muito boato que tá rolando da Paula Fernandes. Vocês já viram? É muito importante o quê? Muitas boatas que tá rolando da Paula. Ela tá voltando, né? Da Paula Fernandes, que ela tá voltando. Ela tá fazendo umas danças estranhas. Tá irritando, às vezes, assim, nas redes sociais. A galera falando dela. Sim, irritou porque teve o negócio da Taylor Swift vir pro Brasil. E aí começaram a soltar que ela tava nativa de novo pra Taylor Swift chamar ela. Pra fazer de novo aquele feat que elas têm. Amigo é sério, né? Amigo é sério, né? Amigo é sério, né? Eu lembro. Amigo é sério. O Twitter X não perdoa. E lá no Twitter X tem essa teoria aí. Gente, aquele foi um caos. O pessoal não põe o tempo, não. O pessoal não põe o tempo. Long live. Essa música, sabe? Eu lembro. E deles também não perdem, né? Mas como a gente consegue transformar o momento triste nesse momento? O pessoal não põe o tempo, não põe o tempo, não põe o tempo.